E se eu falar pra você que Mortal Kombat, que na nossa cabeça tá fresco com uma franquia famosa e que dá muito dinheiro Não deu tanto dinheiro assim, chegando a ser um dos principais possíveis motivos Pra falência de uma famosa empresa do mundinho dos videogames Que que você me responde? Que eu tô louco? Talvez, mas isso é por outros motivos que não vêm ao caso Olá, sou o Rico Cabeludo Descongelado e hoje vamos ver como a Midway se perdeu no meio do caminho Entendeu? No meio do caminho, Midway... é fixe que eu não falei nada A Midway Games é uma empresa estadunidense que estreou no longínquo ano de 1958 Como uma fábrica independente de brinquedos de parque de diversão E após uma década, em 1969, foi comprada pela Belly Uma empresa americana fabricante de pinball e caça-níqueis que era líder no setor E após alguns anos produzindo arcades mecânicos Que são aquelas máquinas que possuem objetos físicos que interagem com a tela Como por exemplo os arcades Wheelie Bird e Stunt Pilot Tá aparecendo aqui na tela pra você entender bem o que é a parada? A empresa se tornou uma das primeiras fabricantes dos videogames arcade Durante a década de 70, a Midway fez uma aliança com a produtora e publicadora japonesa Taito Onde ambas as empresas fizeram um licenciamento Na verdade, eles faziam licenciamento dos jogos entre si Para distribuir em seus respectivos países E foi em 1978 que o seu primeiro grande sucesso veio O Space Invaders Desenvolvido pela Taito, o clássico arcade Shoot'em Up Foi distribuído pela Taito no Japão e pela Midway nos Estados Unidos E o sucesso da Midway não parou por aí não, viu? Pois em 1980, a Midway distribuiu a versão americana de Pac-Man da Namco Que no Japão é conhecido como Pac-Man Pessoal, gosta de brincar com o perigo, né? Imagina se troca uma letra? Não era essa que eu tava falando, não Após o Pac-Man, dois anos depois, em 1982 A empresa distribuiu o jogo Miss Pac-Man Que é muito parecido com o Pac-Man Que que é isso? É remake? No final da década de 70, até o final da década de 80 A Midway foi a principal produtora de videogames arcade nos Estados Unidos Onde, além dos jogos citados A empresa fez bastante sucesso com os jogos Spy Hunter e Rampage Ainda na década de 80, mais especificamente em 1983 A Belly Midway também distribuiu os jogos arcades da Sega Que incluíam títulos como Astron Belt e Flicky Mas foi em 1988 que a história da empresa mudou de vez Pois a Belly Midway foi comprada pela empresa de jogos de arcade e pinball Williams Electronics Games Por meio da sua holding WMS Industries Inc Foram vários nomes em inglês Isso foi quase um trava-língua pra mim Peço perdão caso tenha tropeçado E aí na Williams um tal de Ed Boon Um nome que talvez você conheça Pois é, ele trabalhava no departamento de pinball E foi chamado pra trabalhar em um jogo de luta junto com o John Tobias Que trabalhava na Midway Assim, criando o Mortal Kombat Mortal Kombat Seja lá qual for o jeito que você fale Tá tudo certo O jogo de luta que foi lançado em 1992 para os arcades E que revolucionou o gênero e bateu de frente com o Street Fighter 2 Só pra colocar uma curiosidade aqui Outro jogo na época que fez muito sucesso foi o NBA Jam de 1993 Joguinho de basquete que ó, melzinho na chupeta Além de revolucionar o gênero O Mortal Kombat foi a porta de entrada para a Midway nos consoles domésticos Esses que se tornaram o seu principal produto Principalmente com as sequências da franquia O futuro da Midway parecia promissor Porém, a virada do milênio marcou o começo da queda De uma das mais importantes empresas da indústria dos videogames No fim dos anos 90, a WMS chegou para a Midway e falou Ah, quero mais não Fazendo com que a Midway se tornasse independente novamente Desencadeando uma série de mudanças Nesse período, a empresa também encerrou sua participação na indústria de pinball E na virada do século, ela também cortou sua produção de fliperamas Devido ao declínio do mercado Pois ano após ano, se vendia menos máquinas O problema é que a Midway demorou para perceber isso Pois a diminuição de vendas dos fliperamas no fim dos anos 90 Era por conta do aumento do interesse e venda de consoles domésticos O pessoal queria jogar em casa O que fez com que a empresa chegasse atrasada na indústria E perdendo muito capital com a falta de venda dos arcades Época do Playstation 1, do Nintendo 64, você sabe essa época? Então, o pessoal queria o negócio digital dentro da casa Na sala Ficar jogando fora de casa, gastando ficha Que negócio é esse? No começo dos anos 2000, a empresa começou a investir pesado nos consoles Porém, o esperado crescimento nunca aconteceu Pelo contrário A Midway relatou em 2002 Um prejuízo operacional de 52 milhões de dólares Isso é muito por conta da falta de retorno Dos jogos Principalmente na franquia Mortal Kombat Que estava em uma época Uma época diferente Diferente talvez seja a palavra É... A Midway testou sua franquia de jogos de luta em outros gêneros Lançando assim as bombas Mortal Kombat Mythology Sub-Zero E Mortal Kombat Special Forces E vale lembrar que o co-criador, John Tobias e outros membros Saíram no meio do desenvolvimento do Special Forces Mostrando a crise interna da equipe criativa da empresa A franquia também saiu muito prejudicada na transição para a era 3D Pois Mortal Kombat não se adaptou bem com a nova tecnologia em comparação aos concorrentes na era 3D Como o Virtual Fighter e o Tekken Não é Virtual Fighter, é Virtua É estranho falar Virtua, né? Exemplo disso é o Mortal Kombat Deadly Alliance Que possui uma gameplay menos fluida em comparação aos clássicos de arcade Já adiantando a mídia e não conseguiu acertar em quase nenhum Mortal Kombat na década de 2000 Como por exemplo o Mortal Kombat Armageddon em 2007 E que pra mim é uma pena Pois o Mortal Kombat que eu gostava bastante e que saiu nessa época aí Foi o Mortal Kombat Shaolin Monks E aquele modo história ali era tão legalzinho Eu tenho que confessar que eu sou terrível em jogo de luta Mas eu acho o universo de Mortal Kombat um negócio tão atraente Agora voltando pra timeline Outra grande mudança nos bastidores da empresa aconteceu em 2003 Quando o acionista empresário, bilionário e magnata da mídia Chamado Summer Redstone começou a aumentar sua participação na empresa Conquistando cerca de 80% das ações da Midway A partir de 2004 a Midway saiu no mercado ali e foi comprando Começou a comprar um monte de estúdio de indie games E isso foi pra fortalecer as suas equipes O que novamente o investimento não se converteu em lucros E ano após ano a empresa continuava no vermelho Foi aí que em 2008 teve um baquezinho Porque a empresa fechou com quase 300 milhões de dólares em perdas No vermelho E não foi só problema financeiro que a mídia enfrentou não Pois a Mindshadow Entertainment processou a Midway Foi por supostamente plagiar a história do roteirista William L. Crawford II Ô nome desgraçado Pra colocar no jogo PsyOps Eles plagiaram esse cara aí e colocaram no jogo PsyOps Que foi lançado em 2004 Nossa, o nome ele me complet... Nossa, me desgraçado Foi ruim demais Eu vou precisar de um psicólogo No fim, atenção para o nome Tribunal Distrital dos Estados Unidos Distrito Central da Califórnia É quase o trava-língua Lá nesse negócio aí Eles viram que não tinha Tinha nenhum problema não Eles não encontraram nenhuma violação de direitos autorais Por parte da Midway Outro problema que a Midway enfrentou Foi a adesão do motográfico Unreal Engine 3 O objetivo da empresa era reduzir os custos e deixar mais eficiente a produção E, como consequência, se tornar um concorrente viável para a geração do Xbox 360, Playstation 3 e Wii Entretanto, a inclusão do novo motor não agradou toda a equipe Pois levaria tempo para adaptar toda a nova infraestrutura dos estúdios e projetos em andamento O jogo de tiro em terceira pessoa, chamado John Woo's Stronghold Foi o primeiro jogo da Midway com o Unreal Engine 3 Mas sofreu com um longo atraso devido às dificuldades no desenvolvimento Além disso, o jogo custou entre 30 e 40 milhões de dólares no seu desenvolvimento Sendo uma quantia muito alta para um jogo daquela geração Só para efeito de comparação, a comparação é muito bacana O Assassin's Creed, o primeiraço Ele custou entre 15 a 20 milhões de dólares E o jogo da Ubisoft foi um sucesso Já o Stranglehold, que eu tenho quase certeza que você não ouviu falar Não fez tanto sucesso assim Fazendo com que a Midway continuasse com as contas bem apertadas Em 2008, a fim de cortar custos A Midway começou a fechar alguns dos seus estúdios E nesse mesmo ano, a empresa lançou o Mortal Kombat vs DC Universe O jogo de luta crossover, que fez até um certo sucesso ali Fez um sucessinho Mas não foi o suficiente para tirar a Midway do buraco E no fim de 2008, o Summer Headstone Vendeu sua participação de 87% na Midway Para Mark Thomas, o investidor privado Por apenas 100 mil dólares Por que tão baixo, você me pergunta Ah, besteira Só porque ele assumiu uma dívida de 70 milhões de dólares Gente, eu atraso o meu cartão de crédito E eu fico com a mente derretida Como é que uma pessoa está com 70 milhões de dólares E dívida está de boa É outro universo, né? Como consequência da venda Os credores tiveram a autorização de exigir o dinheiro Que era devido da Midway E sem conseguir pagar Pois sua dívida somava 281 milhões de dólares A Midway entrou com um pedido de falência Do capítulo 11 dos Estados Unidos O capítulo 11 permite que a sua empresa Ela continue as operações Enquanto busca uma reorganização das finanças Durante o processo de falência A Midway colocou seus ativos para leilão A Warner Bros. emergiu como principal licitante E adquiriu grande parte dos ativos da Midway Games Incluindo a franquia Mortal Kombat Por cerca de 33 milhões de dólares Em junho de 2009 E foi assim que o nome Midway sumiu do mapa E as equipes restantes As equipes de desenvolvimento Se transformaram na NetherRealm Studios Uma subsidiária da Warner Bros. Games Quinta que vem, uma da tarde Você sabe que eu volto Você sabe muito bem, não sabe? Não esquece do like e comentar um jogo Que merece passar aqui Dá um pulinho Aqui No Infernas E é hora de ir embora, viu? Muito obrigado a você que assistiu Fala um abraço, até mais Fui! Fala um abraço, até mais Fala um abraço, até mais Fala um abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma